E a lorão Ruanul recencia Fulanzanero Tinangne, membro FFDT Nengrua, tem que descansar provisório e a sala de isolamento do Hospital Nacional Guido Valadares, Tambacira Dengruane, foi em Fila Rússia e Nação China, província Wuhan. Mais bem membro FFDT Nengruane, se deu identificado e há sintomas coronavírus. Médico Todi, de Jesus explica, membro FFD Nengrua nem suspeita de, lá hoje diagnóstica, Tambacira Nengrua foi em Fila Rússia e Nação China, não foi afetado com o coronavírus. Tambane Todi, Hateten, Sira Nengrua tem que estar em sala de isolamento com observação durante o período de incubação. Todi, informa que o Enquira Sira Nengrua cumpre Liona, Lorão Sanulo, Recinhado, Macalaia desenvolve sintomas celo, se Haruca fila falha para a família Sira. Também, doutor Nengru, suba comunidade, ato labele paniculo, tambacoronavírus, ne, sedauktama e nação timor-leste. Médico Todi, Sira Nengrua, Médico Todi, Sira Nengrua, Nengrua é uma sala de isolamento. A sala de isolamento prepara especificamente para que se isolou Rússia e nação de suspeita de coronavírus. Médico Todi, se declarar para a população, se diz que a membro Nengrua é uma sala de isolamento. É uma sala de isolamento. Isso não acontece. Se eles toleram o período de incubação, nós ainda temos que deixar a observação. A carga que clarifica para a população. Agora, a cirurgia é sintomática. 14 dias, mais ou menos 14 dias. Quando a cirurgia desenvolve sintomas, a cirurgia é a filha para a família. O ministro de Saúde, a Organização Saúde Mundial e a Instituição Relevante, a CIDA, e 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 a CIDA. E, por isso, a CIDA, e a CIDA, e a CIDA.